E quem vem a Montalegre não pode ir embora sem conhecer uma das últimas aldeias comunitárias do Jerês, a Aldeia de Fafião ou como é conhecida a Aldeia dos Lobos. E nós viemos até à freguesia de Cabril conhecer o porquê deste nome. Porquê que esta é conhecida como Aldeia dos Lobos? Ora bem, o conceito de Aldeia dos Lobos nasceu já há muitos séculos, quando foi criado o fojo de lobo, que é uma armadilha que era utilizada principalmente no final do século XV e no início do século XVI para que a população capturasse o lobo. Esse conceito foi-se perdendo, depois em 1948 foi a última batida feita ao lobo e agora nós nestes últimos anos temos vindo a fazer exatamente o oposto, ou seja, a elevar o lobo como espécie protegida e a tentarmos mudar um bocadinho aquilo que é a mentalidade das pessoas em relação à espécie. E portanto há um festival até dedicado a ele. Exatamente, a nossa associação, que é a Associação Roseira de Fafião, organiza todos os anos, e já vai pelo terceiro ano, o festival Aldeia dos Lobos, que inclui desde os eventos musicais, um bocadinho também há a utilização das cortes dos animais, porque os animais nesta altura em que se realizou o festival, que é no final de junho ou início de julho, estão para a serra e então utilizamos as casas deles aqui na Aldeia como galerias de arte, onde fazemos exposições de pintura, de escultura, fotografia. As ruas da Aldeia animam-se e o próprio Fojo do Lobo, que é a tal armadilha, é hoje utilizada como o palco das festas, onde para além da música dos DJs, temos também bandas que acabem de tocar nesses três dias de festival. Há aqui uma tradição que é muito característica desta Aldeia de Pastorícia, que é a Veseira. O que é que é? As Veseiras, tanto das vacas como das cabras, é juntar o gado da Aldeia toda, num grupo apenas, e levá-lo para a serra. No caso das vacas, funciona desde maio até final de setembro, início de outubro, dependendo de como estará o tempo na serra, e todos os dias há necessidade que um dos pastores, que é um dos veseireiros, que nós aqui chamamos veseireiros, que é um dono de um grupo de animais, tenha que estar presente e dormir na serra, num abrigo dos pastores. Que sons e que cheiros é que marcam a Fafião? Em Sons é um bocadinho isto, é vida. Aliás, a nossa associação, que é a Associação Veseira de Fafião, que existe há 12 anos, tem trabalhado muito numa política de dinamizar a Aldeia e trabalhar o turismo sustentável. Ou seja, permitir que as pessoas que aqui residem, para além de terem os seus trabalhos com os animais, possam também ganhar dinheiro com o turismo. Ou seja, nós, como associação, fomos dando ferramentas e transformando aqui a Aldeia, desenhando um bocadinho e puxando a nível de marketing a Aldeia para fora, projetando. E hoje em dia, com o turismo que temos, as pessoas vêm à procura desta essência, destes sons que se ouvem aqui pela Aldeia. A nossa ideia é preservar, é termos uma Aldeia viva, com pessoas a trabalhar, em que as pessoas, quando nos veem visitar, conseguem ver os animais pelas ruas, conseguem ver as pessoas atrefadas, nas suas lídias do campo, nas suas lídias da serra. E isso é a nossa mais-valia aqui como Aldeia comunitária do Parque Nacional da Peneda-Jerês. E já lhe demos todos os motivos para visitar a Aldeia de Fafião, esta aldeia tipicamente serrana no Parque Nacional da Peneda-Jerês, que vive do turismo, mas não deixa de lado a essência e as tradições. Legenda Adriana Zanotto